Com a primeira pick do Draft, Jota jogado no Discord. A gente vai escolher a ordem entre nós sete aqui do Discord. Assim que todo mundo escolher o quinteto titular, antes da gente escolher o reserva, a gente vai postar os cinco melhores jogadores para o chat, com base no que vocês querem também, aí vão montar o time do chat e depois montam a reserva de geral. Primeiro aí, ó. Jota! Ah! Não pode. Jogou um olheirinho, cara. X is Corruption! X is Corruption! Faz mais um, faz mais um. Faz logo aí, faz logo aí, faz logo aí. Não, não, faz sentido, faz sentido. Não, não, faz sentido, faz sentido. Eu, eu sou... Ah, tá tudo manjado isso aí, velho. Tá roubado isso aí. Cara, eu vou ficar no meio, mas eu tô muito triste, velho. Terceiro? Alan, terceiro. Não, eu vou ficar no meio, velho. Eu vou ficar no meio, velho. Fiquei último. Eu vou chocar o mundo com a minha first pick. Chegou o momento. Fiquei no meio, mano. Quarto é muito ruim, mano. Eu quero ser último. Fiquei no meio, né? Fiquei no meio, velho. Cara, ficar em quarto é muito merda, cara. Pô, deixa isso aí. Cara, o pior é que agora é a pior posição. Vem, Brasil. Vem, Brasil. Vem, Brasil. É! Vai se foder, mano. E Brasil último. Eu ainda estou tranquilo. Dá pra gente refazer isso aí, cara. Dá pra refazer. É, eu não preciso ficar em primeiro, não, mano. Tipo assim, eu acho até legal se eu não ficar em primeiro. O Jota não pode ser doido. Não, refaz, refaz, refaz. Não, não. Se for me roubar duas vezes, cara. Não, mas aí se for, só muda o Jota, no caso, pô. É, porra. Tipo assim, tipo assim, Joboso. Joboso, Joboso, calma, calma. Eu vou fazer um negócio. É só vocês botarem o Jota no meio e subir. Não, bota um a sete. O nome que sair... Exato. O que eu possuo com o Jota cair vai ficar agora. Não, 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 Joboso. Sorteio os nomes. O nome que saiu, eu troco de lugar com ele, pô. É. Mas o número dando mesmo. O número dando mesmo. É, o número dando mesmo, então. É verdade, é verdade. Pode ser assim. Seu fospeak então sai... É? Quem é o quinto? Sequine. Ah, não vale. Sequine também não pode. Sequine também não pode. Brincadeira, é brincadeira. Deixa o Jota, eu fospeak. Deixa o Jota. Vai, vai, deixa o Jota. This is corruption. Galera, eu tô trocando a minha primeira escolha. Quem quer? Por dois jogadores. Não, 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 não. Eu não quero no óbvio, mano. Porque eu não quero, tá ligado? Eu não quero macetar os caras, nada a ver. Eu não vou pegar o Lebron, não vou pegar o Lebron. Pesquisa aqui na outra. Jota. Não vou pegar o Lebron. Eu não vou pegar o Lebron. O Shai, ele não vai ser escolhido na primeira pick. Vai voltar pra mim, eu acho, Shai. A menor. Eu acho que o Shai volta pra mim, se pá. Caralho, meu. Mas não vai ser escolhido. O meio da tabela é muito duro, mané. Como assim? Se eu fizer assim, vocês vêm? Não volta? Será que não volta? Não tem como, porra. Quando eu fizer o Lebron, eu tinha lixo. O Jota até mudou. Que cara traz... Galera, com a primeira pick do draft, Jota jogando e escolhe... Jason Teiro. From Boston Celtics. Isso aí é maior, óbvio do que... Primeira pick de merda. Uma merda de primeira pick. Não, eu não vou fazer isso comigo. Eu não vou fazer isso comigo. Tiro, moleque. Eu não vou fazer isso comigo. Eu não vou fazer isso comigo. Minha primeira pick vai ser... MVP, né? E o Kit. E aí, galera. Valeu, João Bozô. Valeu. É óbvio, né? Que ia sobrar o... E o Kit. Não, eu não ia fazer isso comigo, tá ligado? É o Jason Teiro, galera. Tô, Tê. É o Jason Teiro. Eu não sei o que eu vou pegar. Da torcida. Tem que ver se eu ver agora. É que tem muita opção foda, tá ligado? Quem que é o terceiro? É o Alan. Eu já sei qual que é o Alan vai. Certeza. Fala, Alan. Cara, eu tenho as minhas duas opções aqui. Eu tô feliz com qual que é o Alan. Nunca dá um, Kit. Ah lá, ah lá. Ah lá. Agora, Alan. Me surpreendeu. O tesouro. Não, mas sempre todo mundo sabe, né? Porra. Vai sobrar o chão. Lebron. Lebron, James. É eu? Não, não vai porque vai subir. Desce e depois sobe. Eu acho que não vai sobrar ele, não. Não vai sobrar ele, não. Olha, eu vou de Joel Embi... Joel Embiid, o Camarones. O Joel, velho. Miami Heat querendo escolher... Pô, mano, tu vai pegar um cara que não consegue passar de uma fase dos play-offs? Ah, peraí, Jobozo. Peraí, Jobozo. Peraí, Jobozo. Faz isso não. Faz isso que não. Eu vou de... O mais soft da história? Eu vou de Yannis Antetacampus. Aí é foda de pegar ele. Cara, isso aí vai ser bom demais, mano. Eu pensei que ia sobrar o Embiid pra mim, mano. Pô, Robinho não ia... Não ia, não. Não ia, não. Que isso? Cara, eu acho que ele não vai sobrar, não, mano. O Dom se joga em que posição? Na 1 e na 2. Na 1 e na 2 que ele joga. O GSG, pô, né? Ele consegue jogar de SF também, não? SF também, mas de 1 e 2. É o Brasil com o Hóspedes. Não, é de Guarte, gente. Cara, eu acho que não poderia... Pô, não... É. Eu acho que o... Cara, eu já sei como esse meu filho aqui e o chat vai me ofender pra caralho. O que o chat do Brasil tá ajudando... Ah, é bizarro. Não, Brasil, tem que ter personalidade, cara. É, Brasil. Pô, a minha fãs pique foi inteira no Brasil. Tá fifando? Posso falar o cara aqui que eu sou fã, velho? Que eu vou pegar a left? Bem que seja a minha última escolha? Eu vou fazer umas gracinhas também. Boa, Joboso. Boa, Joboso. Esse cara aqui vai... Cara, olha só. Slow-mo. Eu vou de... Durão. Ah. Ah, é. Cara, o Durão demorou muito pra sair. Demorou muito pra sair, Durão. Não, vou baixar ele aqui. Do Phoenix. Tá ali embaixo. Tá embaixo. Última linha. Última linha? Penúltima linha. Cara, a última pique, ela é muito forte, mano. Ah, em cima. Em cima, em cima. Ah, em cima, em cima aí. Pô, o Brasil vai macetar o chat. Ah, vai, mano. Ah, Brasil. Pô, Brasil. Pai, eu vi chai. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Não, mas ele não faz nem ideia... Ele não faz nem ideia de quem seja esse jogador, cara. Os pontos dele, cara. Embaixo, Joboso. Na linha de baixo, Joboso. Aí, ó. Pra direita, pra direita. Aí. Caralho, cadê o Chae? A gente tá pensando em zero lesões, velho. Não, não é. No mundo é que ninguém se machuca, Chae. Zero lesões. Tanto é que eu vou pegar aqui ele. Anthony Davis. Ah, não. Aí acabou pra mim. Anthony Davis. Eu sou um dos maiores fãs do Tony Davis da história e eu não concordo. Caralho, Maga. Esse garrafão aí não dá, Maga. Aí tá maluco, Maga. Tem que refazer. É, pra mim tem que refazer. Tá maluco, Maga. Não tem mais um pivô decente pra pegar. Porra que é isso, mano? É de quem é assim, né? Não tem mais um pivô decente pra pegar, pô. Cara, o meu pivô vai ser o último. Eu vou escolher por último o meu pivô. Eu também não, cara. É tu, Sequilio. O meu pivô é Brook Lopes. É, o meu pivô vai ser o último a ser escolhido. Tô nem aí. Eu quero o Stephen Curry. Não tem, não tem. Ah, é verdade. Não conta pra ele. Se a gente abrisse uma exceção, refizesse tudo, botasse aí Curry e o Mbaniyama pra se... Não, 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 não. Eu esqueci que o play-in não tá. Só pela graça, pô. Bota o Lillard, cara. Mano, eu quero Kawhi Leonard, então. Kawhi Leonard. Kawhi Leonard. Eu ia juntar Kawhi Leonard de LeBron James, velho. Cadê ele? Clippers, Clippers. Acho que não tá pro time, tá? Tá sim. Tá pro posição aí, time. Então é lá em cima, segunda linha, segunda linha. Calma, né? Segunda linha. O Clippers. Celtics. Clippers é segunda linha, viado. Aqui, ó. Isso aqui é guarda. Ah, achei que era só time. Vou fazer a combinação mais roubada da história, então, né? Que ele é Brown James com alguém que chuta bola de três. Dê Melilla de aqui, velho. Salve, Jota. Tamo junto. Tamo junto. Se você não fala, achei que eu não lembrava disso. Alô, assim, olhar o chat. Alô, e aí, Alô? Falou do Brasil. E aí, Alô? Você já tá olhando o chat, Alô? Eu escolho dois na minha vez, né? Sim, eu vou tadinho. É, dois. Obrigado, meu guerreiro. Eu vou tadinho. A primeira ou a última, o PIC são muito roubados. E aí, galera? Só tem vagabundo nesse lugar, cara. Pô, Alain, tem esse cara aqui pro seu pivô. Não? Cara, o Alain, ó ele. O Alain tá estudando. Caralho, Alain. Pelo amor de Deus, Alain. Cara, o pior é que eu peguei exatamente o time que eu tava pensando em pegar antes do draft. Alain, dez segundos. Eu esqueci de contar. Estamos falando de... Anthony Edwards e... Anthony Edwards. Ah, tá. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Jogou, Zô? Ah, eu vou de... É isso aí. Valeu. Valeu, Jogoso. Isso aí, meu. Cadê ele? Caralho, os treinadores entraram. Agora que eu vi. Esse aqui é o do Dungeons, né? É, é. Foi bem, Jogoso. Foi bem, Jogoso. Ah, ele pegou o Yoke e o Team Malone. Foi bem demais. Ele matava forte. Ele fez o cheat code, né? Ele fez o cheat code. Fifou, ele fifou. O Yoke vai deixar o Lua. Que bando de vagabundo, cara. Ele fifou legal. E eu vou te falar, o Alan, a escolha do treinador aqui é muito importante. Se quiser, sonhar com alguma coisa. É logo a piso. Eu tenho duas piques? Sim, né? Cara, desce um pouco aí, Jogoso. Eu queria fazer uma gracinha. Tu não quer reunir eles, não, Jogos? Não, se o Jota não for de... O JJ? É JJ? Não, não, não. Pô, eu trago o Mazula. A caninha do Mazula ali, todo por fim, cara. Esse aqui é o bom, Alan. Esse aqui, ó. Não, esse aí eu sei que não é. O do... O do... O do Miami Heat é bom, pô. Ó, quem é bom aqui? Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. O do lado do Hit, ali, ó. Com o logo dele. Com o KC é bom, pô. Esse aqui é bom. Cara, Davinheim, um dos melhores treinadores de NBA. Pode pegar. Esse aqui não é bom. Esse aqui é o do... 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 Do Corroma, né? Sim. Do Corroma. Ele é bom, ele é bom. Ô, Jogoso. 10 segundos, Jota. Kyrie Irving. O Sacramento Kring não foi, não, pô? Coisa? E Zion Williamson. Ah, não, Jota. Não pega o Zion Wilson, não, cara. Não foi, não foi. Não foi, Zé. Ele passou do Kings, caralho. Pô, não pega o Zion, não. Olha ele aí. Está aí, pô. Do lado do... Não pega o Zion, não. Eu estou pelo show, eu estou pelo show. Eu estou pelo show. Aí, passou, passou. Aí, a gente pode trocar, a gente pode trocar, tem conversa. Tem conversa. Olha ele, Jogoso. Aí, é isso, Jogoso. Caralho. Eu vou de... Pensa aí, o Zion. É muito ruim ficar no meio, velho. O Kings está no playoff ou não está? Não, está. Perdeu do pé. Não tem sabones, moleque. Quem tem o chá já pode esperar a minha proposta de troca, hein? Porque ela vai chegar na mesa. Só isso que eu falo. Tem alguns, pô. Quero ver quem vai trocar isso aqui, ó. O Gordon Hayward. O Lucão. Se o Lucão tivesse... A minha próxima escolha vai ser... Vai ser puro coração, tá? Estou lá devendo. Coração. Coração. Esse aqui, ó. Cara, eu vou me contradizendo a minha próxima pick. Bom, eu já tenho a mim mesmo também, mas não sei se vão fazer antes. Infelizmente, não tenho razão ruim. Eu nunca vi esse maluco da história. É novo? O indiano. Não, pô. Bom jogador. Bom jogador. Mas é novo esse cara? Não. É até... Não. Não é tão novo na NBA, não. Deve ter uns três aninhos, dois aninhos. Caralho, muito foda. Muito foda o Laker só tendo o Jackson Reyes ali de centro. Rui. O Rosir tá chegando, galera. Faça festa. Faça festa. É boa escolha, é boa escolha. Cara, não tem nada melhor. Tipo assim, nada melhor do que ter o Lebron do lado de chuta. Correto, Jota? É o que faz a carreira dele, né? Mas e ele ter do lado do melhor sem ter chuta da história? O Rofford? Calma aí, cara. Calma aí, cara. Peraí, não tá aqui no Lebron, ele deve estar de PF. Ah, eu ia pegar o Towns aqui agora. Caralho, Anthony Towns. Seckini. Eu? Pega o chat? Cara, eu vou falar pra todo mundo escutar. Não tem pivô mais pau mole que esse chat home green aí. Calma, Alain. Não passa credibilidade nenhuma. Calma aí, Alain. Eu e o Leid de James Harden. Esse maluco aí, eu amasso. Bonito, Seckini. Cara, aqui eu vou dele. Acabou, rapaziada. Eu não sei o Jota, cara. Jalen Bronsons. Jalen Bronsons. Ali na minha lista é uma loucura, tá? Cadê? Cara, quem tem o Chai pode esperar que o telefone vai tocar, hein? Só isso que eu falo. Desculpa, pai. Eu quero o Chai no meu time. Falei loucuras por ele. Eu tô indo, Brasil. Não, agora eu vou pro coração a minha escolha. Pro coração. Ah, então eu já sei quem é a sua próxima escolha. Coração. Rajonron do aposentado. Volta da aposentadoria. Quem que tá escolhendo agora? Brasil. Brasil com duas escuras. Faz sentido também. É, o Chai vai escolher pra ele aí, né? Que o Brasil, ele não tem personalidade. Ah, você também tá assim, olha. Acontece. Iiiiiiih! Se eu conhecesse alguém, eu terei personalidade. Não, é que se for pelo Chai do Brasil aqui, ele vai fazer a escolha terrível. Com todo respeito ao Chai do Brasil. Caralho. Você quer pegar o meu boneco aí, pô? Ou vai escolher o cara que já saiu, né? Que todo mundo tá falando book pra ele. Exato. É, exatamente. É, igual os caras falando sabones pro Alanto. Brasil, 10 segundos, hein? 9, 8... Cara, eu vou ter que pegar aqui o... Mano, vou pegar o Jimmy Butter pelo cabelinho dele. É, o Chai do Sky. Legal. Cabelinho mesmo. Vamos montar pra ganhar o Larriobrim aqui, né? E vou pegar... Pra cabeças. E torcer pra... Não. Branco no banco. Ainda tem aí o... Aqui é Jimmy Butter. O elemento Michael Jordan agora me quebra. Quem que o Brasil falou? Nada. Até agora. Ah, não falou nada? É, ele falou Jimmy Butter e o outro agora que ele vai ter que... E o outro que ele não falou. O Brasil escolheu pra usar o timer ator. Toste! Aqui é Alvarado na Primeiro Pico Brasil. Cara, eu não conheço ninguém. Você é Pelicano Xota. Mas porque tu conhece mesmo o Brasil. Essa é a graça, Viando. Tem muito nome... Olha o cara que tu conhece. Qual o nome desse maluco aqui, o Jota? Eu surgiu um dois, mano. Eu não conheço, mano. Cameron Payne. Cameron Payne. Caralho. Já saiu o Irving, né? Já. Mas o Irving é um. Não, mas aí o Shai jogava de dois. Não, o Shai não vai jogar... O Shai não vai jogar no teu time, Brasil. O telefone vai tocar. Aí Jalen Marrom aí. Ah, eu já sei... Mano, eu acho que o Jota vai escolher o mesmo que eu tô pensando. Jalen Brown. A merda, cara. Cara, aqui eu vou no... O cara mais italiano, americano. Fala o bancheiro. Caralho. O Maga tá colando. O Maga tá colando. O Maga tá colando. Achei cedo. Achei cedo pro bancheiro. O Maga tá colando. É, esse é o banqueiro. Esse é o banqueiro. O Maga tá olhando minha live, né? Esse aqui é o bancheiro? Sim, sim. Eu falei que ia escolher e foi lá e escolheu. Sim. Sete telas? Sete telas, Maga? É eu. Valeu, Maga. Sai na minha live depois. Completo Clippers aí. Completo Clippers. Eu quero o Michael Potter Jr. Foi bem demais. Vai dele agora, tá? Cara, rapidinho. Mostra os jogadores ali. O Michael Potter Jr. Sai antes do Jamal Murray é uma loucura, não? É, eu também acho. E eu vou com ele, pô. Cada um... Eu tô pensando no meu time... Jamal Murray aqui, pô. De uma forma diferente. O jogador que mais performa nos playoffs da história, né? Bizarro. Cara, tá ficando... Minhas escolhas estão ficando escassas. É que meu time tá ficando foda. Só precisa ter cinco bolas no jogo. Cara, tem um pivô aí, mano, que... Que não pegaram porque tem preconceito com ele, tá? Eu tenho. O Zeller? É, não. Não, não é Fiat. Só porque, assim, ele é ruimzinho atacando. O Zubat, né? Mas defendendo ele é pico. O Zubat, né? Não é o Zubat. Pô, que esse cara aqui parece um pouco o Jota é brincadeira, tá? Ai, que tem nada a ver, moleque. É incrível que todo mundo parece o Jota, né? Esse cara aqui parece o Jota, né? Cara, tem uns caras que eu queria muito pegar, mas eu acho que ele tem que ser mais pra frente. Fica aqui mais na tela aí, Joboso. Dá uma parcela aí na tela. É, eu também. Cadê o John Wall? Cadê o John Wall? O John Wall eu já teria escolhido. Tu sabe disso. Sabe quem eu queria pegar, só que eu não tava, Jota, please? Alex Caruso, velho. Tem uns nomes aí que eu quero pegar pro meu time, mas, pô... Gostaria muito de ter Alex Caruso. Tá ligado? Tem que esperar ficar mais pra frente, mano. Cara, tem um cara que se sobrasse ia ficar legal, mano. Calma, 10 segundos. Legal que o Joboso, ele coloca o relógio e não vê o relógio. Eu esqueço de ver, velho. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5... Cara, vem de pôr o George aí. 5... Cadê ele? É foda, não entendi nada. Eu achei ele lá em cima, do outro lado. Cara, tem jogador que tá passando, mano. Tem jogador que tá passando muito mal, eu acho que você viria passando. Ali, ali, direito, direito, direito. Mas eu tô indo, eu tô indo por um compacto de um time que eu acho que vai... Eu vou de Joe Rollins, hein. Caralho, eu ia pegar o Joe Rollins. Eu também tava pensando no Joe... Caralho, mano. Eu não ia nem pensar, eu ia falar o nome dele direto, mano. Quem quer um pouco pico ali, Lance? Agora tá lá na direita. Não, é, tá lá na direita agora. Calma. Tá aqui no direito. Ele não é hit? Tá aqui? Consegui? Cara, o Kerman Payne é muito frio. É o J.J.J.Fake. Cara, olha o Kerman Payne. Coisa horrorosa. Caralho, eu ia pegar o Joe Rollins. Marcos, ali, o Tontão, Sobrando e Zubac, pode dar bom. Cara, eu quero... Moleque, o time do Brasil defensivamente é fora. Eu quero... São dois, né? É. Aí, eu dei oito. Tá bom. Eu quero... Eu tenho, J.J. Calma. Pô, eu ia pegar o Rollins, cara. Era a minha escolha, cara. Juro por Deus, cara. Pega o Derek. Filho da puta. Pega o Derek. Nossa, agora que eu percebi que eu não tenho um defensor no meu time também. Nossa senhora. Eu quero o Donovan Mitchell e o Brook Lopes. Cara, pior. Donovan Mitchell é meu... Meu Deus do céu, tu escolheu. Meu Deus, J.J. O quê? Não, Donovan Mitchell. Sou muito a favor. Tá em cima o... Ué, o Brook Lopes, pô. Primeiro. Não, pô. Direita, direita. Eu ia pegar ele, mas eu mudei o meu pivô. Eu ia pegar. Brook Lopes, eu errei? Vocês estão malucos, cara. Brook Lopes, depoie, cara. Que isso, gente? É porque o depoie atual tá aí, né? Atual? É atual, né? A Debaix já saiu, cara. O A Debaix é atual? Não. A Debaix já saiu atual. O Gobert não combina com o meu time, não, cara. Eu pensei no Gobert, mas não combina. Cadê ele? Vou de brander wing. Boa pick. Aí eu ia gravar, boa pick. E se eu boto o Gobert ali, o Zay, ele ia ficar maluco. O Zay ia ficar batendo no Gobert. Ele não conseguiu ver, conseguiu entrar. Cara, o time é bom defensivamente também, tá? Caralho, eu ia pegar o Drew Holliday, cara. Pô. O time é patético defensivamente. Caralho. O time é bom defensivamente. Lebron James, de 39 anos. Jamal Murray, Demi Lillard, Calton e tal. Pô, vocês não focarem um pouco no técnico, me pega um pouco, tá? Vocês vão acabar ficando com o time que o playbook... Não, mas tem muito playbook... Não, mas tem muitos jogadores que tem muito playbook bom ali, pô. Tirando... Acho que tirando só o... Coisa mesmo. Tirando o Doc Rivers mesmo, acho que o resto... É porque, tipo assim, ô Jobô, se eu pego um técnico no meio da tabela, eu não pego mais ninguém, pô. Eu já até sei quando o treinador quer e ele vai sobrar, não precisa nem escolher ele. Eu vou pegar um playbook rápido, porque nenhum playbook é parecido pra jogar com um Jokit, tá ligado? Esse é o foda. O JRT do Gobert? Não sou não, mano. Mas eu tenho Zion no meu time, cara. Como é que eu vou pegar o Gobert, cara? É, Alain. Jopozo, ô Jota, a minha pick aqui que eu vou fazer é a sua pick, beleza? Tô falando antes, tá? Tá, a gente vai trocar. O Nibson vai ir pelo conteúdo. Tá, tá. Krista Porzingis. Existe o mundo, existe o mundo, Alain. Porzingis e Ban, pô. Existe o mundo, Alain. Existe o mundo, Alain. Meu time, ai, meu time cumpriu todas as funções, beleza? Bate o B, Jota. Tem um, dois, três, quatro, cinco aí no meu time. Vai. Vai o... Tem que agora? Eu quero o Xai, velho. Vai ser uma troca de três times. Desculpa, pai. O Sequini vai pegar o Elstra de Aera. Tô em dúvida, cara. Ô Jota, eu juro por Deus. Se botar meu time com o Zion no Porzingis, eu tô muito feliz. E vou te falar que o Paul Jorge, ele tá pra jogo também, se alguém quiser. Percebeu que fez uma pick não tão boa. É, tá vendo? O draft é duro. O draft é duro. Sabe quando você não tem... Você tá optando pela qualidade, mas não tem aquela... Aquele laço com o jogador? Entendeu? Eu não tenho... O Paul Jorge não tem... Pô, mas o teu time é bom, mano. O teu time é bom. Quem que é o Xai? É o Xai. Só um off-topic aqui agora, rapidinho. Não, Xai, se você escolher esse que eu vou pegar agora, eu vou ficar muito... A gente vai fechar o treinador primeiro, antes do chat, ou não? Sim. Sim, pô. Fechar tudo. Nove. Oito. Sete. Eu tô tranquilo, mano. O treinador que eu quero, ninguém vai escolher. Eu tô tranquilo. Quatro. Três. Eu vou disposto, então. Ah, tá. Bonito, Xai. Eu tava em dúvida em quem escolher, então eu vou deixar pra... Tá ligado? Eu vou escolher o PG do meu time agora e é ele, Tyrese Maxey. Pô, demorou muito pra sair o Tyrese Maxey. Tá bom, eu não achei que vai... Tá embaixo. Tá embaixo. Do lado do Brandon Bill. Do lado do Brandon Bill. Aí, ó. Quem que tá com o Embiid aí? Zoou tudo. Zoou tudo. Caralho. Esse Embiid tem jogo, o Seckini? Não. É impossível. Não. Meu time ninguém tem jogo, meu parceiro. Eu tô fechado pra troca. Não, tá errado, cara. Tá errado. Tá vendo que o Norman Paul tá ali no banco. Não, eu tô travado. Tá tudo travado. Tem que descer o Norman Paul. Cadê o Norman Paul? Nessa linha aí que tu botou. Nessa linha aí. Do segundo. Do segundo. O bom Norman Paul, inclusive, tá? Aqui eu vou de... Meu... Vou de... Aliburton. Aliburton. Bonito, mano. Bonito, Magacho. Aliburton. Não, esse aí não é Aliburton, não. Esse não é Aliburton. Galera, olha só. Minha dúvida. Último, último nessa linha. Aí. Aqui eu pego o quinto player e já volto de reserva? Não, eu não peguei não, mano. Eu peguei o treinador. É o treinador, pô. Tem que ter treinador aí no meio? Não, eu acho que não é obrigado, não, mano. Pode ser. É, se ele quiser pegar o jogador, ele pega, pô. A reserva vai pro chat, pô. Porque senão o meu time vai ficar com quatro, pô. Senão o time do chat vai ficar uma merda, pô. Tua escolha agora é quinto player ou jogador, cara. Ponto. Não, eu estou aí. O treinador. E o treinador, no caso. Ah, é. Que peito de treinador, é verdade. Então eu sou obrigado a pegar treinador. Tem um aí. Tem um aí. Não, eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Não precisa treinar. O que? Jogador? Jogador que você tá falando? É jogador. Cara, tem um cara que demorou pra sair também. Eu tenho que pegar o Rudy. Hã? O Rudy. Legal. Uau. Aí qualquer merda, pega o do OKC aí. Ah, eu ia nele, mané. Da lag, não. O meu treinador vai ser ele. Caralho, não sei. Pera aí. Eu vou pegar o do... Cara, eu vou pegar o do... Minha Sota Team Ovos aí. Boa escolha, boa escolha. Vai, Sikin. Todo mundo é treinador agora. Todo mundo é treinador. Todo mundo é treinador. O shape é jogador. O shape é jogador. O shape é jogador. Eu fui esperto. Eu peguei os postos porque eu sabia que todo mundo ia começar a pegar treinador agora, pô. Cara, eu quero Nick Nurse. Nick Nurse. Isso aí. Isso aí. Isso aí mesmo. Isso aqui? É. É. Legal que eu tô montando o Sixers. Isso aí, Nick Nurse. É o Sixers. É o sonho do processo, tipo, que tu escolheu. Seu pivô, não. Seu pivô, não. Seu pivô, não. Seu pivô, não. Não falei que eu queria jogar coelho de quatro, não. Ô, Jota. Oi? Pra ver se o Chad tá me sacaneando ou não. Quem é esse Mazula? É bom treinador? É o técnico do Celtics, pô. É bom treinador. Ele é melhor que o do Denver Nuggets, não? Não. O Denver Nuggets já tá no bandinho. O Denver Nuggets é um dos melhores, se não o melhor hoje. Dado que eu exposto, que já saiu. Os dois já saíram. De um cara grande. Mas o Mazula seria o terceiro, Alan. Terceiro ou quarto melhor treinador? É o fiável. Eu tô entre dois. Simula hoje, Jota. É, eu acho que dá pra simular hoje, pô. Luke Cornet. Jared Allen, velho. Tá aí, shape artes. Jared Allen. Quem é esse treinador? Ô, Andu, eu tô com dificuldade do treinador aqui, Jota, pra ser sincero. Ó, quem é bom, ó? O Mazula é bom. Tão falando do Mazula e do Tonto de Boa aqui também. É, é um dos dois, Alan, é um dos dois. Eu vou pegar um dos dois. O que tu não pegar, eu vou pegar. O Tonto de Boa é de qual time? É o do New York Knicks. Knicks. Ele é melhor que o Mazula? Ai... Não sei. Talvez ele tenha má experiência. Ele não tem a cara de psicopata que o Mazula tem. É, tá ligado? Isso importa muito. Posso fazer uma enquete no chat? O Mazula é o treinador macho, Alan. Ah... Ele é o treinador macho, ele é o treinador macho. Eu vou escolher o meu aqui, então. O treinador macho seria o doca, né? Mas até de macho. Vê o tempo ali, Gilbuso. É. Acabou o tempo, irmão. Não dá pra fazer a enquete, vai, Alan. O Mazula é macho? Então eu tô de Mazula. Mazula é o treinador macho, é o treinador psicopata. Gilbuso. Cadê? Cara, cara, pra ele te psicopata é absurdo. Legal. Legal, legal. Agora acho que... Cara, o time do chat... Falta o meu treinador, falta o meu treinador. Vai ficar bom, vai ficar bom. O Jota... Mas tem muita gente boa, velho. Tem muita gente boa. Cara, eu tô em dúvida no treinador... Calma, eu tô em dúvida entre o Tom Thibodeau e o... E o Carlos, foda-se, mano. Rick Carlyle, mano. Tô em dúvida entre os dois, mano. Carlyle é qual? Esse aqui? É o do... Não, do Indiana. Toda dia sai um otário em Manaus e eles se encontram... Pega esse aqui, ó. Vai pegar o time lá. Pega o Doc, Loco. Pega o Doc. O 9-0, não. Pega o Doc, Jota. Pega o Doc. Pega o Doc Rivers aí, Jota. O 9-0, não. Pelo entretenimento. Jota, buscou um título pra vocês em 2008. Cara, que Doc Rivers o quê, cara? Você tá maluco, cara? Tem muito entretenimento. Não, tem muito entretenimento como fazer, mas esse eu me recuso, Loco. É pessoal. É pessoal. É pessoal. Tem que ser o Doc Rivers. O pior é que o chat tá falando que tem que ser o Doc Rivers. Tem que ser, tem que ser. Cara, vocês vão me ver. Tem que ser uma substituição de merda no meio do jogo e você fica puto. Vocês vão me foder, cara. Caralho. A décima terceira chance. Pensa se você ganha com o Doc Rivers aí. Bota o Doc Rivers. Pode botar o Doc Rivers. Pode botar o Doc Rivers. Jota, jota, jota. Pode botar o Doc Rivers. Cara, a gente tem que chegar num consenso pro... Doc Rivers. Doc Rivers. Doc Rivers. Calma, calma, calma. Calma, calma. Não, não, não. Calma, Júlio. Júlio, calma. Pedra e Bill tem que estar. Vai por posição, cara. Taile Hero tem que estar. Siakam tem que estar. O Taile Hero? Não, Taile Hero tem que estar? Que isso? Vai por posição aí, gente. Júlio. O Maileu tem que estar. Cara, coloca o chat tem que estar, não? O chat tem que estar. O chat pro chat? É, o chat no chat tem que estar. Aí, fodeu. Cara, olha só. O Siakam tem que estar. Siakam tem que estar. Siakam. Agora precisa de um 2 e um 3. Não, um e o 3, não é. Errei no Doc Rivers, galera. O Westbrook. O Westbrook é do chat. Os caras tão pedindo pra tirar o Bad Day Bill. Cara, o Westbrook não vai querer. Não, peraí, peraí. Não, não, não. Tira, tira o Westbrook daí, velho. Peraí, cara. Peraí, zó não, zó não. Cara, aqui é Beric White, velho. E o Julius Randall? Julius Randall. Julius Randall é uma boa. Julius Randall é uma boa. Julius Randall é melhor que o seu... Mas aí tem três pivôs, pô. Precisa de um PG. E três pivôs, cara. O Jiro Reddo é fã. Ele tem um pivô. A galera tá falando o J-Dubb do OKC, do meu chat. J-Dubb é legal também, viu? E J-Dubb, cara. J-Len Dubb. É o J-Len Willing, né? É, J-Len Willing. O maior picoqueiro da história dos playoffs de Andrew Russell, não? Darius Garland? Darius Garland é legal. Cara, o Garland é uma boa, mano. O Garland é uma boa. Não, mas o Garland já jogaria com o Terry White, mano. Ah, mas já tem Bradley Bill. Já tem Bradley Bill. Não, não, não. O Triang não está no playoff, gente. O Perry Mills. Ele perdeu no playoff. Cara, e se a gente montasse o time do chat com os caras que não foram pro playoff? Não, mas... Vai ser legal. A ideia é... Vai ficar forte pra caralho. Mas ia ser maneiro, não? Tipo assim, o Baneiro, o Curry... Não, Baneiro é muito. Vai ficar muito melhor que o nosso. Vai ficar muito melhor. Vai ficar melhor. Vai ser legal a ideia, porra. Pô, ele vai ter sabones como pivô. É sabones que pivô. Curry, 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 Mbaniama. Nosso objetivo seria bater o time do chat, pô. Pô, mas não tem como, velho. Vai ficar muito forte. Vai ficar muito forte. E se a gente equilibrar de alguma forma? As opções de posição 1 pra fazer em que... Posição 1, Derek White, Derek White, Westbrook e Garland. Posição 1. Tá. Posição 1 é White. Garland. Westbrook. Westbrook pelo meme, né? Mas eu jamais escolheria ele. Eu vou botar dois. O Winkley não está, não? Talvez. Quem? Não, o Winkley está até no Toronto, pô. Não lembrado. Esses caras são armadores? São. Aparentemente. O Tyler Heere é armador, Jota, ou não? Não. O Tyler Heere é dois. Lance aí a enquete aqui. Lance aí o teu chat também. Lance aí, Brasil. Meme é o caralho? Cara. Só pra gente ter aqui. Pô, mano. Posição 1, D1 White, Westbrook e Garland. Deixa eu não ser aqui. Lembrando aqui, né? Pra quem não acompanhou o primeiro draft, a gente escolheu o draft todo, todos os times, e no final o que sobrou foi pro chat e o chat foi campeão. O chat foi campeão, né? Exato. Não só campeão, o qual não perdeu nenhuma partida. Foi campeão sólido. O chat do Alain deu muito grande. O chat foi campeão com o Cris e uma com um ataque formato. Coloquei aí, ó. A enquete aí no chat aí, rapaziada. Qual eu perdi de vocês? Garland White ou Westbrook? No Jota também deu Garland. Aqui deu Garland, Jota. O All Star dar os Garland. É, deu no Brasil também. O Cavaleiro. É, isso aí, isso aí. Então bota o Garland lá. Qual vai ser a enquete da posição 2, Jota? McCollum, Hero. McCollum, Alshiris. Tá ele e Hero, talvez? Deixa eu ver se tem outro aqui, calma. Cara, o Bradley Bill, pô. É, Bradley Bill, Bradley Bill. É, mas o chat, pelo jeito, eu odeio o Bradley Bill. É, o pessoal odeio o Bradley Bill, viu? Peraí, posição 2 é o quê? É, SG. Hero, Bradley Bill. Hero, Bradley Bill e... McCollum. McCollum. Acho que é McCollum, né, galera? Ou o Derrick White na 2, se vocês querem. Mas acho que é roubado o Derrick White na 2, hein? Não, pô. Não. Então pode ter o Derrick White, pô. Derrick White na 2 em FIFA ou não é? Não. É, eu acho que vai ser mais ou menos, né? Eu acho, pô. Hero, McCollum. E quem? White Bill. Derrick White e Bradley Bill. Eu acho que guarde, Jota. Guarde pode ser guarde em qualquer uma, mano. Não, o White joga na Indy Lush, né? O White não joga na 2, pô. Mas na hora que for a minha vez escolher ele, o White joga no Watts lá. Claro. A enquete tá aí, ó. Quatro nomes aí, ó. Reeves não dá? Não botei o Reeves, não. Não botei o Reeves, não, hein? Nesses 4 aí, o Reeves não se encaixa. O White tá ganhando no chat do Alan. O meu também tá ganhando o Derrick White. O Bill tá ganhando no chat do Brasil. Eu não vou conseguir escolher o Reeves, porque o Alan vai escolher esse filho da puta. É, deu o White 2 a 1. Pô, já pegou o meu Anthony Davis ou... Não fui eu, cara. O Lebron. Ah, tu pegou o Lebron. Cara, o Derrick White é muito bom. Não tem como falar que eu peguei o Lebron Jamie, né? Porque você escolheu antes. É, verdade. Não, mas assim, deixa eu pegar o Austin Reeves, por favor. É, essa... Esse telefone tem que tocar, Alon, pela troca. É esse aqui, pô. Pô, eu acho que o... Shape. Shape, já visualiza o jogador dele e pega o Austin Reeves. Eu pedi o meu totem branco do Lakers, velho. Já não tem o Caruso, tá ligado? Fala de outro... Fala de outro pivô aí que sobrou também, mas eu não lembro agora. Mas o chat pro chat tem que ter, pô. Esse é o único que eu não... É, o chat pro chat tem que ter. Na minha opinião, o chat ainda é a melhor opção. Posição 3, mas... J-Dubby... Posição tem J-Dubby... Tem... Julius Randle? Middleton, Randle... Não, Randle é na posição 4, seria mais. Chris Middleton... Tu via Sherriss. Middleton... Não, Harrison Cato. Cara, eu acho que já tá o melhor que pode ter, velho. Na posição 4, na posição 3. É melhor deixar ele, cara. Na realidade, pra mim... Eu não sei se eu trocaria o Siakam com o Randle, mas tirando isso, eu acho que tá perfeito. Ingram, tem o Ingram e o Ingram também, é verdade. Tem o Ingram. Ingram tá no meu time. Ah, já escolheu o Ingram? Ah, então não tem outro melhor que o J-Dubby, não, pô. É, ele, é, ele. É, mas vai dar J-Dubby, eu acho. Não, não precisa nem fazer essa encate, cara. É, sempre que a J-Dubby vai fazer, não. Pô, desencargo de consciência... É, deu J-Dubby já, já abriu pra caralho, já. J-Dubby é bom. Não vai nem fazer aqui, mano. E na posição 4, é Júlio de Randle, não, mas aí tem discussão. Tem discussão. J-Dubby, Júlio de Randle, é só. Eu acho que é esses dois. Mobley, talvez. Mobley. É, bota o Mobley na discussão. É, até o Mobley, sim. Então a posição 4 vai ser... J-Dubby, Randle e Mobley. Tá, vou fazer aqui. Pera aí. Ah, no Nobe também, mas, pô, no Nobe não trocaria. Bota a barra aí, de pô. Barra, hein, de pô. J-Dubby, Randle e Mobley. Eu só botei esses três, hein. Tá, vou fazer aqui. Aroguardo já foi escolhido. Caralho. Tá aí no chat, galera. Pô, Alan. É posição 4, né? Eu parei pensar, Alan, que o mundo gira, né, mano? Os reservas começam por baixo, né? É, começa por baixo. Então, Walsh e Rivas, tu vai ter que pagar, mano, esse par. Vai pagar, vai pagar. Pô, cara, vai com isso, Chefe. É o único boneco que eu faço questão, mano. Será que vai pagar a minha roda? S-A, Carando, e quem? Mobley. Mobley. Pô, se fizeram isso, vai ser mó sacanagem. Vai ser a mó demonstração de falta de caráter de vocês. Aqui no meu chat deu o Mobley, hein. Ele é o único boneco que eu sou extremamente fan. É, ainda não. Três votinhos. Tá tendo o jogo, tá tendo o jogo. Dois votinhos. Dois votinhos. De vontade de ver essa porra acontecendo hoje, hein. Pô, tá um a um. Cara, tá um a um. Deu o Siakam no Brasil. Deu o Mobley no... Não, ainda não, ainda não. Ainda não. No J, tá 50-50. 50-50. 50-50. Siakam vai passar. Não, abriu, abriu. Legal, abriu. É, deu o Mobley, deu o Mobley. Cara, o Randall muito desrespeitado, moleque. Papo reto. Pô, o Randall, ele foi no... Nossa senhora, cara. É isso, moleque. Moleque, mas o... Cara, deve estar achando que é o... Isso aí, ó, isso aí, isso aí, passou... Ali, não, lá onde tu tá, mano. Isso aqui? Não. Solta. Aí, isso aí, é, isso aí. O Randall é muito bom, pô. E o chat tem que estar no chat. E o chat no chat. E o chat no chat. O chat no chat. E de qualquer jeito, eu ainda acho melhor. Tiboldor. Esse é o Tiboldor, né? É, o Tiboldor. Tiboldor. O Reserva quer comer. E aí, vai manter isso daí ou vai trocar? Caralho, o time do... Caralho, o time do chat ficou bom, mano. Tá underdog legal o time do chat, mano. O time do tipo de qualquer jeito sem o Curry, mano. É, mano. Alguém fez isso aqui, né? Alguém fez isso aqui, né? Alguém fez isso aqui, né? Queremos o Darwin Hand. Falaram aqui. Falaram aqui que queremos o Darwin Hand. Não querem, não querem, não querem. E aí? Não querem o Darwin Hand. E aí? Vamos votar 30 segundinhos de votação? Cadê o Curry? Depois a gente vai resolver se vocês vão querer trocar o Galo e pelo Turbo ou querem manter os underdogs aqui. Eu tinha que resolver agora, né? E aí, Brasil? Não queremos? Pra saber se eles voltam ou não pro rolê. Não, não vai voltar não. Deixa aí, já. Esses caras não voltam, irmão. Aí vocês podem dar upgrade em uma posição, né? Aí vocês podem dar uma posição sem ser um... Então, isso que é o ponto. Aí o Daryl Crush vai ser escolhido, por exemplo. É. Problema, ué. Eu posso ir? Pode. Pode. Me dá o Siakhan aí. Esse que é o Siakhan. Me deu Julius Randall. Passou muito. Pô, agora vocês podiam ir pelo meme, pelo que vocês gostam, hein, mano? Eu vou pelo meme, irmão. Eu quero pelo que eu gosto, mas aí o Chief vai querer me sacanear. Sequini, voltei, 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 voltei. O Chief vai... O Chief... Eu quero o Terry... Eu tenho muito poder na minha mão, tá ligado? É isso que eu falo. Eu quero o Terry Rovira. Leonardo Sequini! É o do lado aí, do lado. Não, moleque, não acreditado. Faz isso não, Sequini, por favor. Seja macho, gente. Ajeita ali, Sequini. Ajeita ali o... Ajeita o Sequini. O Jota, eles não estão preparados para o Scary Terry. Seja macho, gente. Não, você, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado a ele fazer uma troca, cara. Não, por causa disso não. Obrigado a ele fazer uma troca. O Prede Bill aqui, porra. Legal. Caralho, fifou, viado. Fifou, viado. Porra, o Prede Bill vai ser o meu safe jogador. Fifou, fifou, fifou. Aqui é 42. Aqui é 42, irmão. Fifou. Eu ia pegar ele na próxima, tá de boa. Aqui é 42, irmão. Não tem jeito. Eu vou um só ou vou um dois? Eu vou dois. Agora é dois, dois. Estão falando que eu estou fifando, velho. Escolhi Terry Rozier. É, um posição também, né? É, um posição aqui também, né? Quer dizer, dois, 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 dois e um centro. Traiang não tá, Traiang não tá, velho. Mas tá pro domingo já rapidinho, né? Dá, dá, tem. Cara, ainda acho que tem muita gente boa passando. Bota lá na lista disso aí, né? Vou botar, vou botar, vou botar. Ô, mas... Ai, 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 quem, galera? O meu sexto jogador do banco, seu... O Bradley Beal, esquece. Tu fifou, Chipiartes. Esquece, esquece. Não foi no Ash Rivers, mano. Cara, eu ia pegar o Ash Rivers, mas o... Não, mas aí tu tinha que deixar teu coração rir, viado. Sabe qual é o foda, Jota? Eu já peguei o meu... Tu nem gosta do Bradley Beal, viado. Não gosto, meu. Nunca te ouvi falar dele, velho. Mas eu já peguei o LeBron James, tá ligado? Mas vamos ser sinceros, tu seria mais feliz com o Ash Rivers, não seria? Fala a verdade. Muito mais. Seria muito mais, velho. Mas eu seria mais feliz ainda com o Caruso, se ele tivesse feito o playoff. Isso também é verdade. Sem dúvida. Pior que não dá pra tirar a razão dele. A realidade é que, tipo assim, se tivesse o playoff, eu tinha pego no teto inicial o Caruso e o Reeves. Foda-se. Isso é um, porra, um back-to-foda. Cara, eu quero... Deilou? Cara, eu vou chocar um... Eu tenho. Os caras estão falando dois de Lohanço aqui, Chipiartes. Vai, ô, vai. Cara, pelo que eu vi ontem, eu diria não. Aí, ô, foda. O Haliburta já saiu, o Haliburta já saiu. Eu queria um jogador macho, mano. Um porradeiro. O foda é que falta. Quero um porradeiro, mano. Quero um porradeiro. O Marcos Morse, aí, então. O que eu vou escolher vai deixar o... O... O Jota Plays maluco. Tu quer um macho? Puxa o Rudi Gay, então. Eu vou digitar, inclusive, né? Tristan Thompson. Aposentou? Não sei. O Joboso voltou já? O Jota, dá segundos. Joboso. O jogador macho pro meu time. Tem duas escolhas. Primeiro. Crazy Eyes, Bob Porres. O macho. O macho alfa. Ele é macho. Macho. E eu quero... Agora eu vou no coração. Eu vou no coração. Coração! É... Deixa eu ver no guarde. Um guarde abusado. Cara, o meu último pique. Eu vou te deixar emocionado, Jota. Sério. Eu quero um guarde abusado. D'Angelo Russell. D'Angelo Russell. Vai jogar na nossa equipe. O senhor irá se arrepender. Não vou me arrepender. Eu não vou me arrepender. Ice! 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 Vai, Alan. Não vou me arrepender. História da história. D'Angelo Russell. O que é que você gostou? A'Le Hero. A'Le Hero. Eu não vou me arrepender. Doc Rivers e D'Angelo Russell, porra. Vamos pro lúdico. Eu sigo como o inimigo da defesa, né? Cara, o meu último pique vai emocionar o Jota, viado. Sério. Pô, eu ia pegar o Alhofford, cara. Vai ter troca. Alvarado, eu tenho um sonho. O Alhofford não sai. O macho alfa. Vai vir, vai vir. Relaxa, relaxa. Pô, Jota. Minhas camisas são tudo 42, irmão. Não, eu sei que tá fã, viado. Pior que eu sei que tá fã do Alhofford pra caralho. Cara, eu já tenho a minha pique. Tá? Eu já tenho a minha pique também. O Alan não vai escolher ele, que eu sei. Porque o Alan... O Chiris ainda tá aí, mano. Tá? Tá não, o Alan pegou, pô. Alan pegou. Estamos falando aí de Casey P. Boa, Alan Rodrigues! Caralho, cara. Foi muito insano. Igual o time tá o Casey P. Denver, porra. Vou dar a primeira linha. Embaixo do mouse aí, ó. Embaixo do teu mouse aí. Pô, eu ia pegar o Casey P. Em cima. Pera ali, primeira linha. Aí, aí, passou. Aí, aí. Vai tomar no seu cú. Porra, eu me arrependi muito de deixar o Alchiris. Eu vou pro Lúdico, tá? Eu fui no Bob Porres. Eu fui no Bob Porres. Vem comigo, Sekine. Sekine, você não pode escolher quem eu vou escolher. Vem comigo, Sekine. Cara, o que a Ana fez agora aqui é bizarro. Talvez você vá, Sekine. Talvez. Não vou, não vou. Talvez você vá. Não vou, viado. Pode ter certeza que eu não vou. Caralho, vai tomar no cú. Cara, aqui é... Eu tô com dois em mente aqui. Um vai passar. Um vai ficar aí. A Viable, a Viable. Esse aqui não é? É. Tá. Eu quero, eu quero ele, então. Shape tá fifando total. Bizarro, mano. Não pôs uma escolha de coração. É, porra. Caralho, lembrou um James, porra. Como o meu time tá montadinho e eu preciso de shooter, Duncan Robinson. Muito Leonardo Sekine. Eu gosto disso aqui, né? Eu vou com outro alien, tá? Ball Ball, mano. Pode botar aí o Ball Ball pro time aí. Ball Ball Baguette? Ball Ball Baguette. Papo reto, moleque. Que bizarro. Tá embaixo. Embaixo, embaixo. A esquerda. Aí, isso aí. Tá, Brasil. Vou pegar o QCP, bizarro. Papo reto. Jota, como eu não tenho mais SF, vamos falar aqui qual SF eu pegaria. Cadê? Cara, eu vou voltar... Nicolas Batum. Day Snake. A Cobra. Eu vou voltar de... Cobra francesa. Middleton. E... Cash Money, Middleton. E... Eu quero piques ousadas. Eu quero piques ousadas, não tá entendo. O que está aí embaixo? Eu vou de um guerreiro, vou de Josh Hart. Josh Hart. York Knicks. Calma, peraí. Peraí que eu vou dar uma analisada aqui agora, rapaziada. Embaixo. Eu tenho repique. Direita, direita. Desce. Eu vou dar uma... Eu nem tô vendo. Ah, aí, ó. Aí, é isso aí, 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 aí. Cara, eu tô muito... O que o Alan pegou aqui. Tá, esse aqui, né? Peraí, deixa eu... Deixa eu olhar aí as escolhas. Filha da puta, cara. Eu já tenho minha pique. E o CQ vai escolher, com certeza, que ele não é burro. Cara, a minha pique ninguém vai escolher, irmão. Eu tô pensando no que eu vou fazer, velho. Eu achei que ninguém escolheria o KCP, mas o Alan pegou esse merda. Peraí que eu tô pensando... Eu tenho quantos minutos aí ainda? Cara, eu vim pra lá. Eu vim pelo meu coração, velho. Eu vim pra brincar, velho. Eu vim pra brincar, velho. Ele decide o tempo, né? Volta lá. Você, Kine, não existe o mundo do Embiid mesmo. Não, não existe. Tipo assim, jeito nenhum. Cara, joga... Não pode negociar isso. Eu vou continuar... Mesmo que valha o Santos subir ou não subir. Eu, eu... Não, tá. Seu Santos vai ficar na B, então. E aí, então... Eu vou de Max Cruz. Valeu, Avest Cruz! Eu não sei nem quem é, irmão. O Max Cruz tá no Cleveland, tá no Cleveland. Da esquerda aí, meu irmão. Da carinha que vem. Da direita, aí, esse aí. Que isso, maluco? Eu vou com o original aqui. Você é maluco, velho. Ou de Anunobi. Ou de Anunobi. Quais foram os do Brasil? Eu preciso de defesa. Eu tô na merda. Quando montar onde? Os meus o que? Lá embaixo. Aí, nessa linha. Direita. Aí, passou. Aí, isso aí. Alain. O Brasil foi de que? De Allen? É. Eu peguei o Donovan Mitchell. Eu peguei o Allen. Alô, meu. Eu peguei o Jerry Sharon. Ah, ele pegou o Narket, o Brasil. Ninguém pegou o Allen. Ó, quem tem o Ian, quem tem o Ian, eles têm uma escolha obrigatória pra fazer isso. Não, ele não pode nem jogar. É um jogo aqui de Nassu. É o Buffy, é o Buffy. É, é o Buffy. Ah, eu tô ligado. É esse aqui não, né, gente? É, esse é o Narket. Aí, Jota. Pra te deixar orgulhoso, tá? J, caralho. J, caralho. J, o Buffy, você tá montando, o J, o Buffy tá montando Boston 7, 2018. Cara, o J, caralho, ele é um jogador macho. Ô, J. Oi. J, tu considera o meu banco de reservas bom até agora? Deixa eu ver. Pô, é um banco bom, mano. Tá faltando um pivô, mas é um banco bom. O teu time tá ficando um dos melhores daqui, mano. Cara, eu quero meter um jogador macho pra caralho agora. Aquele maluco, tipo assim, que tá aí pra... Quem é esse cara, velho? Olha o meu time, a defesa dele aí, Jato. Bota na tela. Não, a defesa não existe. Não existe, não existe. O que o meu Zion vai fazer com o teu garrafão não tá no livro da história. Cadê o time do Nick? O que o meu Zion vai fazer? Ah, não, tem o Jared Allen, pô. Tem o Jared Allen, pô. Tem o Jared Allen. 59 anos. Jared Allen. Sou eu, né? É. Tá, vamo lá. Pega o Shibu, Jato. Não, vou deixar o Shibu pro chat. Eu ia pegar o Shibu. Cara, eu juro pra vocês, mano. Pior que, mano, eu tô sentindo que tá tão maneiro do NBA que tem que ter até lá, ué, viado. Foda-se. Cara, eu sou adepido da MT3. Mano, vai ser muito foda. Pô, moleque, eu tô ansiosão pra ver os caras jogando, mano. Tem que ser que a MT3 a gente tem que começar cedão amanhã. Eu tô bem mais ansioso. É porque ele é muito maneiro do que o FIFA, pô, com todo respeito. Se a gente começar hoje e terminar amanhã? Você vai fazer isso. Você vai conseguir fazer o time. Gente, ó, e se a gente fizer a Winner toda hoje até a final e amanhã começa na Lau e... Mas é que a gente ainda tem que saber como é que vai ser. Se vai ser simulado, se não vai ser. É, mano. Não, mudar os jogadores nem é difícil. O que eu falei, Jota, o Shibu falou... Vamos terminar de fazer depois de novo. Em segundo, Jota. Termina primeiro, termina primeiro. Eu achei que ia ser hoje, mano. É, eu tô... Mano, eu tô com... Eu tô extremamente ansioso pra ver o time me performar. Eu também, eu também, mas foi o que eu falei, pô. É difícil. Cara, então, eu quero... Eu já escolhi um armador, então eu não vou no armador, cara. Então eu vou pedir... Eu quero um cara grande. Se for só pro que a gente quer, pô, a gente fazer um. Eu quero Franz Wagner. Não saiu ainda, não? Não. O alemão Franz Wagner. Quem é o... Moleque, eu vi esse filha da puta jogando, moleque, no... Franz Wagner, lá na direita. Contra o Sainz. Aí, isso aí, é. E ele não tomou conhecimento dos caras, viado. E o próximo... Foi outro Wagner, foi outro Wagner pra caralho. Foi o Franz, não, foi outro. Agora eu vou, agora eu vou no coração, galera. Coração! Coração! Tem guard e center, né? Eu quero um ala. Preciso de um ala. Quem que você escolheu? É, moleque, pô, bai, se o Alan pegar de novo o que eu tô pensando aqui agora, eu vou ficar muito puto, mano. Pô, cara, eu já sei quem eu vou pegar. E é macho. O teu jogador é macho. Caralho, bota lá, bota lá, gente. Acabou o meu tempo? Eu vou jogar do Lakers, Alan. Não, esse é a segunda pique, pô. É do Lakers? Não, esse é o tempo. Ai, ai, mano. Ele pode ser. Ah, cara, tu vai pegar ele, cara. Vai pegar o Hashimura? Ah, velho. Vai, Alan. Ala, galera. Não, falta um pra mim, né? O meu jogador. Ele é japonês, Alan? Tem muito tempo, tem muito tempo, galera. Ah, cara. Cara, quem é esse cara aqui? Você tem 25. Pô, tu não vai escolher. Tu não vai fazer isso comigo, né? Esse aqui, né? Quem é esse cara aqui do seu time? Tu não vai fazer isso. Caramba, mano. Quem que é? Quem que é? Eu? Não, mas quem é esse cara aqui do seu time? É o Jovic. 10 segundos, hein, Jota. 9. Eu vou fazer uma escolha. Eu vou fazer isso, porque você cede, eu acho isso. Eu vou fazer uma escolha. Por isso, porque o seu chat falou que era ruim. Pelo coração. 2. Pelo chat. Pelo chat. Trey Murphy, terceiro. Legal. Não sei a cara do cara. Bom jogador, bom jogador. Não sei a cara do cara, mano. Telecano? Como é que é o nome dele? Cara, é do Pelican. Eu não sei, mano. Eu não tô encontrando ele. Também não tô encontrando. É ele que está aqui. É o da esquerda, não é? É o da esquerda. Esse é o Trey Murphy. Não, o outro é o Trey Murphy. Não, o outro. Esse é o Herbert Jones. Ah, tá, ué. Eu achei que era o Herbert Jones. Não, não. Escolhi errado. Porra. Esse aqui? O outro, da direita, da direita. É isso aí. Ah, tá. Dá pra confundir os dois. Dá pra confundir os dois legal. Esse é o Colienta, né? É o Colienta, né? É, o Colienta. Onde é o Colienta. Acho que demorou demais pra sair também o Colienta. Demorou, demorou. O que eu vi de vídeo do Colienta sendo hypado no college pelo Caio Teixeira. Achei que demorou muito. Colienta não é bom. Galera, aqui aparentemente não tem jeito. É pivô macho. Valance Unas. Gostei de ver, Alan Rodrigues. Sacramento Legend. Cara. Center e... Como já passou? Não, o Center já tem aqui. Cara, o meu guard vai chocar o mundo. O guard que eu vou trazer vai chocar o mundo. Vai chocar. Faltar o Alamador e o Alam... Ah, falta um. Ô, Jota, se sobrar ele pra mim, eu vou picar, tá? Faltam quantos jogadores aí pra mim? Faltam ele então aqui, mano. Faltam o Center. Esse boneco não vai ficar... Ah, tem que botar o Center? Tem, né? É, o Wagner joga de Center. É ele mesmo aqui. Tem o Irei de Buddyhield aqui, velho. Buddyhield. Onde é que o Buddyhield tá? Eu não faço ideia. Buddyhield tá no... Vai ser meu sexto. Cadê o Filipe? Caralho. Não, Calori. É o último da antepenúltima linha. Caralho. Ah, é. Em cima, em cima. Em cima. O último. Aí. Isso. Ah, tá diferente o Buddyhield. Vai ser que... É eu? É eu? Cara, eu quero... Como eu agora vou focar mais na reserva do interior do garrafão ali, eu quero Vanderbilt. Cara, ele é estilosão, tá? Onde que tá o Vanderbilt? Ali em cima, na... Não. O quarto vermelho. Ele tem um ótimo defensor, velho. Pena que só se lesiona. Tá onde? Quarta fileira. Quarta fileira lá no Lakers é o terceiro. Não, esse aí é o Prince. O que tá de faixa. O que tá de faixa. Esse é o Vanderbilt. Ele parece um pouco... O JPL. Não, o que... Cara, o Jordan Poole. Nossa, não tem nada a ver. O que pariu? Só que ele é mais escuro que o Jordan Poole. Mano, não tem nada a ver, pô. Nada a ver. Vai, Magachou. Cara, o nosso Yannis Antetokounmpo... Porra, é obrigação. É obrigação. Família do lado, né, mano? É obrigação. O cara não fechou cadidas por causa do irmão, porra. Ele não vai fechar no teu time? Tá, tá. Tem que levar o irmão. Tem que levar. Ai, Magachou, vou te falar. Eu respeito muito o teu time, cara. Porque ele é sempre uma merda, mas ele é sempre maneiro. É sempre coração. O Magach é sempre coração. Eu sei, eu sei, eu sei. Não, não é uma merda, não. Então, o time tá bom. É, CJ e Macaulmpo. Esse cara vai ser o Macaulmpo último a ser escolhido. Inclusive, Magachou, esse Anthony Davey vai ter que rolar aí. Não vai. Pô, sabe um cara que me espanta? Jash Giddens. Um cara que me espanta a ser escolhido. Cadê ele? Que vai pro chat. Conta a gente vai pro chat. Eu vou com ele. Tá ligado? O teu time é o melhor daqui. O Ash Brooks. Ah, não. Nem pro pai. Cara, eu vou fazer uma escolha aqui que vai chocar o Jota, velho. Lá, velho. Lá, velho. Eu quero o Center Mitchell Robinson. Caralhão, foi bem demais. É isso aqui, né? Foi bem demais. Macho, o pivô é macho. O pivô é macho. O pivô é macho. Eu vou fechar o meu PF com quem eu falei, né? O Yash Moura aqui. Só tem macho. Falta o que pra tu? Falta... Eu ia pegar o Ash Brook, mas o Magachow ele... Pra mim falta o quê? Falta um um, pô. Um armador. Não falta um armador. Tu tem all-chewives. Eu acho que é Divicenzo aqui, não? Eu tô errado. É, deu um Divicenzo. Ele não joga de dois, não? Sim. O KCP é mais dois do que três, na minha opinião. O Divicenzo não é aquele do Nyx? Ou não? Não, é do... Ele tá no Nyx hoje? É. Caralhão, eu lembro do Divicenzo pelo... A não ser que eu coloque o quê? Dá pra colocar o KCP e o ECF, né? Ah, o KCP é dois, né? No caso, o Alonso jogou. Ele é dois jogadores, não é dois. Eu acho que ele é mais velho. Se é o KCP contra o LeBron, com todo respeito... Pra você pegar um PF... Quem picou o Brandon Ingram? Um nice lead, pô. Um jogou boas, eu acho que pegou. Cadê o cara, pô? Do Nyx? Ali, ó. Na direita. Na segunda linha, na direita. Aí. Quem é McDaniels, galera? Tá uma chata falando só pra eu saber quem é. É do Minnesota. É bom? Não, esse é o McDermott. Esse é o McDermott, isso. Cara, solta lá em cima, cara. Ah, ele não decidiu? Ah, ele não decidiu? Você é o Divicenzo mesmo. Jota, pra fechar meu time, preciso de um center, tá? Hum. Quem vai ser? Que isso? A besta alemã? O Daniel. Caralho, filho. O Daniel, o quê? Cara, o Joboso fez o Celtic 2018. Esquece. O Yoke. Entendi, né? Ele fez todas as gerações do Celtic. Meu tais. O cara que aprendeu a chutar do meio do... Tipo, ele não sabia chutar, aprendeu no Celtic. É uma escolha ou duas pra fechar? Uma, né? Uma. Uma. Só last pick, Jota. É, last pick. Capricho, hein? Capricho, Jota. Pra fechar com chave de ouro, mano. Bota lá, bota o meu time lá, só pra ver o que eu preciso. Pega o bundudo. Pega o bundudo. Aí, vai. Um center e um PF, né? Porque... Calma. Aqui de center e um PF. Preciso de um center, no real. Deixa eu ver. Sobe, 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 sobe. Rapidão. A última escolha foi quem? Caralho, meu time tá bom pra caralho. Caralho, eu... Preciso de um center. Preciso de um center macho. Preciso de um center macho. Tem que ser um homem pra caralho, Jota. Preciso de um center macho. Reserva do Yoke, tipo. Thomas Bryan. O center macho, cadê? Larry Nance? Larry Nance. Cara, Thomas Bryan do lado... Mano, do... Pô, se esse cara aqui ficar com óculos no jogo, tem que pegar esse cara aqui. Ele tem, ele usa óculos no jogo, ele usa. Então tem que pegar o cara de óculos, tipo. A realidade é essa. Só porque ele usa óculos, irmão. Deandre Jordan? Que isso, cara. Qual vai ser seu center, Jota? Ivica Zubat. Direto da caverna de Luria. Esse aqui, né? Legal. Ele mesmo. Agora armador pro... Tem o Wally, né? No chat. É o que tinha de pivô, mano. Não ia botar o de André Jordan, pô. Não ia botar o de André Jordan. É, o Alvarado aqui, mano. Eu queria pegar o Alvarado, só que... Eu era ele, eu era o D'Angelo, pô. Eu era o D'Angelo, eu era o Alvarado. Cara, RJ Barrett não tá disponível ainda não. Eu preferi o J Crowder. RJ Barrett, CJ McCollum, esses caras? Eu já peguei o CJ McCollum, ele já foi também. O chat concorda com o Alvarado? Alvarado pro chat é que é unanimidade. Alvarado, Alvarado, pô. Alvarado ia continuar. De dois, tem o... Eu me arrependi de pegar o D'Angelo, era pra pegar o Alvarado. Não sei se tá aí. Tô falando, ó. Deandre Jordan tem que tá no chat. Conley, Suns... Kevin Love. Calma aí, gente. Vamos de dois. Vamos de dois. Vamos de dois. Vamos de dois. É, se o Jamie e o Jacks pediram muito. Jamie e o Jacks, Jamie e o Jacks. O JJJ. O Jaime. Ele joga de dois ou de três? Dá na três. É, três ou quatro que ele joga. Não é de dois. Herb Jones, eu sei quem é. Herb Jones. Herb Jones. Herb Jones. Cadê ele? Tá aí. Herb Jones. Isso aí. Puta time defensivo aqui, tá? Puta time defensivo. Puta time defensivo. Kevin Love. O cara de McDaniels também, mas eu não sei se eu posso saber. Não, o Kevin Love não. Não zoa não. Kevin Love tá zoando o plantão. Caleb Martin. Falou que o Caleb Martin. Legal. Aí vai ser cinco guardas. Nicolas Batum. Nicolas Batum. Cobra da bola. Cobra da bola. Tem que ter um cobra da bola, pô. Tobias Harris tem que tá, gente. O Tobias Harris tem que tá. Não, Tobias Harris tá batido. Tem que tá, não. O Harry Bagri. Pô, gente. Os fãs estão full. Mas aí, a gente. No Dort, no Dort. No Dort é um bolo. Os caras só tão pensando em gameplay. Não pensa em um carisma, pô. É, pô. Não tô pensando em carisma. Não tem um carisma no tipo do chat, pô. Não, eles querem o Bobo, mas eu e o Magneto. Pô, eu neguei o Bobo, mano. O Brandon Wingram saiu? Saiu. Os caras falaram em Jerry Jackson Jr. Como se ele não teria saído. A verdade é uma sua. O Bobo foi a minha... A minha... O Oclin está no chat. O Oclin está no chat. O Oclin está no chat. Não. A gente precisa de um quatro. O Oclin está no chat. Você é a voz do chat. Negocie com o... Eu, o quarto de vocês. Para trazer o nosso Eastbrook. O chat quer que eu negocie a escolha de Westbrook para jogar no time do chat. Kevin Love no quatro? Cara, o que é Kevin Love, gente? Reste mortais do Kevin Love. Cara, tem uns 15 jogadores antes do Kevin Love aí, cara. Faz isso. Pô, mas aí tem que ter um carisma. Tem uns 15 jogadores. Caralho, tu só botou o jogador com carisma, cara. Tu botou o Remy Haskis aí na frente de um monte de gente, cara. Ludort. Já voltei pra ele. Não sei quem é o Ludort. Pô, tá ficando o Malik e o Bidley fora. Tim Harden. Ficou no vários jogadores fora, cara. O dinheiro vai tirar o Akinz e botar o DeAndre Jordan aí. Tá. Bota um center, irmão. Kelly Obry ficou fora. Pô, Kelly Obry tá... Tem uns caras honestos aqui, cara. Cara, bota o Ludort aí, cara. Tão pedindo muito Ludort. Ih, Ludort, cara. É do outro Arroma, mas eu não sei. Aí, passou, passou ali, passou. É isso aí. Eu vou enlouquecer aqui. Mas é outro guarde, pô. Cara, vocês só botaram os jogadores defensivos no chat. Cara, tem três guardes, cara. Só guardes defensivos. Passou o Léo Ortiz ali do lado dele, Jô Bozô. Gordon Hayward? Não sei nem quem é. Já tem três guardes, gente. Quem vai ser o pivô? O pivô reserva tem que ser ele, Jô Bozô. O três tá aqui, cara. Vocês estão pedindo o Jamie Jax aqui. O pivô reserva tem que ser ele, Jô Bozô. Luke Cornet. Zoaram o time do chat. Isso aqui é a verdade. Gente, vocês pediram o Jamie. Foda-se aqui, cara. Tem que ter o Gui... Ah, o Gui Sant não dá pra ter. E o Love que vocês pediram... Caralho, vocês pediram três jogadores. Os três jogam na mesma posição. Caralho, chat. Então não bota os três, caralho. Oxe. Gente, caralho, o chat tá maluco. Achando que o Jaren Jackson Jr. estaria... Não é Jaren Jackson Jr., cara. É o Jax lá. É esse aqui, é esse aqui. Vocês querem ele de quatro, mas vocês pediram o Love. Então, caralho, vocês querem o Love disso aí? Então, tira o Love. Cara, tira o Love. Quado pro time do chat. Uma quebride. Tira o Love, Jô Bozô. Tira o Love, que já tem um jogador da posição quatro, cara. Cara, reserva bom. Pivô. E se botar aquele Wagner do Orlando Magic? É, o meu Wagner. Ó, tem também o Daniel Gafford também. Bom pivô. Não é Gafford bom. Tem que ser esse Gafford aí de pivô. O JJJ é quatro? Tira o Jobô. Eu tô fazendo... Calma, Jobôzô. Calma, Jobôzô. Calma, Jobôzô. É que tinham fechado com o Love também, né? Pelo amor de Deus, call Love, tá aí, gente? Vocês tão enrolando... Bota o Gafford aí, então, Jô Bozô. Calma aí, que eu tô botando um cara... Eu tô botando um cara que põe dois gistar um Malt aqui. Calma, Jobôz. Calma. Que isso, Jô? Tô botando dois gistar um Malt. Eu acho que aqui é Ludort e Gafford. Olha aí, ó. Pô, mas botou vários jogadores iguais no banco do chat. É isso que eu tô falando. Tipo, o Herbert Jones é igual o Ludort, pô. Cara, não tem nenhum carisma no time do chat. É o mesmo jogador. Nenhum carisma. O Alvarado é o mais carisma. Foi do seu carisma. É que o time não... O time dos caras só quer ganhar, pô. Só uma parada. Pô, mas o time dos caras já tá sem ninguém, cara. Bota o Gafford lá, Jô Bozô. Na penúltima... Aí, ali mesmo, tu tava. Na esquerda. Mais pra esquerda. Esquerda. O segundo, o segundo. Aí, isso aí. Já foi. Ah, o time tem o quê? Um, dois, quatro e cinco, é isso? J&W não é carisma? Pô, a gente tá falando do banco, pô. J&W é carisma. Olha o sorriso do J&W. Como é que não é carisma, cara? Olha o sorriso, cara. Porra, olha o sorriso dele, cara. Eu acho que é isso aí que eles querem. Eu acho que eu querem. Eu acho que é esses cinco. Eu acho que é isso. Eles estão espachados com esses cinco aí. Um ou outro vai querer o Love, mas no final das contas é esses cinco. Então, valeu. É isso. O Kelly Obre tinha que estar nesse time aí, mano. O Kelly Obre ficar fora é loucura. O Kelly Obre é verdade. O meu time ficou foda. Tirando a parte que ninguém... O Kelly Obre é o cara mais bonito da NBA. Bonito e bom. A melhor defesa é você fazer 190 pontos, velho. Calma aí que eu tô fazendo o trabalho aqui. Pronto. Sem contar que o cara foi atropelado. Eu tô já, irmão. Caralho, meu time ficou bom, mano. E tem carisma no Doc River ainda por cima. Um sorrisinho dele. Vocês vão querer fazer alguma troca? Eu vou fazer Chichi enquanto vocês pensam aí ou debatem isso aí. Cara, e o Lamelo? Sabe o que a gente podia ter? A gente podia ter uma chance de uma troca com alguém que não foi escolhido e com um time, tá ligado? Caso a gente queira. Não, acho que tem que ser uma... Propor uma troca aí entre a gente em geral e acabou. Meu time tá fechado. Cada um propõe uma troca. Galera, eu tô fechado com o meu time. Minha troca tá proposta, ô Jota. É por Ziggs do Zion se tu quiser. Calma aí que eu vou fazer. Caralho. Calma aí que eu vou fazer. Aí é salto. O problema é que eu ficaria com dois pivôs, pô. Aí é salto, aí é salto. Não, tá querendo te assaltar, velho. Jota, o papo é isso aqui, tá? A troca é isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Por isso aqui. Porzingis, Brook Lopes. Agora troca. Isso aqui, isso aqui, pô. Vai cair de um lado e vai ganhar do outro. Aqui ele vai cair de um lado e vai ganhar do outro. Não? Gostei. Gostei. É, teria que ser essa daí é contra... Existe um. É. Pode ser boa essa aí, velho. Pode ser. Adebay e Porzingis por Zion e Brook Lopes? Não, não. O Adebay e você arruma... Você consegue uma defesa. Tu arrumou um pouco a defesa, se o time não tá sem o ano. Eu não vi, né? Não, minha defesa tá boa. Minha defesa tá boa. Do novamente... Só o Kairi que não... Que de fato... Porque o Kairi é esforçado. Ele não é o cara... Ele não é o Luka Dontes na defesa. O Luka, ele é muito pior. Mas o Brook Lopes é bom defensivo também. Não, o Brook Lopes foi o segundo depoio, cara. Foi o vice depoio da temporada passada. Vai fazer a contraproposta, ô Jato? Tô pensando. Meu chat não tá muito... Voltei, voltei. Isso não, velho. O que que tá acontecendo? O Jato tá pensando em uma contraproposta. Qual é a contraproposta que ele tá pensando? Eu dei uma ideia pra ele. Zion e Brook Lopes... Não é uma proposta ainda. Tô só brincando. Com a ideia. Pelo Porzingis e Banda de Baio. Pô, tá de brincadeira, pô. Tu vai ganhar aqui e perder aqui, Alan. Caralho. Porzingis é uma droga. Tem nenhuma possibilidade. Então o telefone tá desligado, Alan. Tem uma possibilidade. Pô, Alain. Quando tu quiser conversar, quando você quiser conversar, de fato, você me liga. Tu queria trocar um cara que é nota 80 pra um cara nota 88, porra. Caralho. Ô, Alain. Você queria... Antoine Davis, né? Aham. Qual seria a sua... A sua proposta? Só por... O Adebayo. Ah, tomando o seu. Ah, cara. Vai, Silvio. Vai, tomando. O pior GM da história. O pior GM da história. O pior GM da história. O que é o Adebayo aqui, rapaz? Ô, ô, ô. Mas o que você pensaria, pelo Antoine Davis? Não, eu só queria... Eu só queria ouvir a proposta. Não, eu quero saber o que você pensaria pelo Antoine Davis. Ah, eu tava de olho nesse... Nesse... Nesse lugar não. Eu tô fechado com o meu elenco. Meu chat quer alguém? Meu chat quer... Queremos o Chai? Ô, Maga Show. Existe conversa, Maga Show? Tá, tá. Maga Show. Por mais que o... Brasil, né? O chat aqui, ele me incrimine, eu consigo liberar pra você Paul George e Adebayo, se você quiser. Ah, tô fora. É. Eu ia oferecer o Jared Allen, o Jamal Murray, pelo Antoine Davis, mas depois dele recusar essa troca aí, eu acho impossível. Brasil. Melhora um cara do seu banco, porra. Existe conversa pelo Chai, Brasil? Mano, ô, 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 Jobozo, meu banco tá, mano, tá macho, mano. Eu só quero um jogador macho no meu banco, beleza? Tudo macho ali. Existe conversa pelo Chai, Brasil? Dá pra gente conversar? O Chai, irmão. O Chai é o meu homem. É o meu estar-feio. O Jamal Murray, o Jerry Chai e o Nathan Davis não funcionam? O Chai é meu, irmão. Seremos felizes, Chai. Seria alguma troca que funcionaria? Seremos felizes. Seremos felizes assim. É verdade, então, que o Bruno mandou seis reais. O Jota fala pra rapaziada que o Marlon McBride tem que ir no Chai. Agora eu já tava fazendo trabalho? O cara namora uma brasileira e torce pro Criciúma. É verdade. Aí, o Sheep, o Sheep, trouxeram aqui um bom argumento. Ô, Marlon, sim. Ô, Joboso, falaram que o McBride tem que estar no time do Chai porque ele namora uma brasileira e torce pro Criciúma. Isso é verdade. Caralho, que argumento forte, o Jô. Quem é o McBride? É do New York Knicks. É do Knicks. E aí, MacGyver? Ah, bota mais um. E ele tá jogando bem, tá? Ele não é ruim, não. Ele tá jogando bem. Bota o Cervão. Bota o Cervão. Não, não. Cadê? Esse aqui é o Knicks. O Sheep, eu acho difícil librar esse outro no The Devil. Esse aqui é o Knicks. Esse aí, esse aí. Esse aí. Esse aí. Ô, MacGyver, eu queria só escutar de você. O que você acharia justo aqui pelo Anthony Davis? só pra saber. Caiu o Alvarado? Caralho, moleque. Tipo assim, Não, deixa o Sheep. Deixa o Sheep. Você e o Sheep já já fizeram a proposta, tá ligado? Pato, mano, pelo Dave, só que... Traga. Tu não fez nenhuma contra-proposta, né? Tipo, o Jô tá fazendo a proposta maluca ali. Jota, olha só. Maluca? Maluca, mano. Pô, tá brincando. É que eu gosto do Anthony Davis, tá ligado? Também. Cara, vocês estão tirando o Brooklox pra merda. É isso que me pega. Oi, Brasil. É isso que me pega. Eu te mando o melhor armador da liga, CJ McCollum. O Brasil, e um Aliburton pelo Anthony Edwards? Essa foi pica. É do meu time, guerreiro. Desculpa, Alain. Desculpa, Alain. E um Aliburton pelo Anthony Edwards? De bobeira. Tá falando pra mim? As trocas que vocês querem fazer é absurdas, cara. É, mas tem que... Cara, mas tem que... Mas o problema é que, tipo assim, tem que aceitar um por um se você gostar do jogador. Não é pensando na qualidade do player, tá ligado? É, eu não tô pensando, mano. É que não pode ter muito disparado também. É que foi o que eu falei. Cara, todos os jogadores que eu gostava pegaram, pô. Menos o Lebron, que eu consegui pegar. Não, Sheep, você... Eu esperava mais. Eu esperava uma ousadia no Sheep, acho. Eu não consegui pegar o KCP, o Alshin Reeves, o Anthony Davis, porra. Cara, o meu time, o meu banco é o mais ousado. O Caruso não tá? Tem Jake Router. Eu já tinha pego. Ah, o Rolfo, o dinheiro do Daniel Tais. Alan. Daniel Tais é a besta. Alan, tá botado. Oi, oi, pode falar. Olha só. É o que eu te falei, a proposta que eu fiz, beleza? Eu te dou duas piques no próximo draft. Muito foda. E um mando de campo. Muito foda. Mando de campo. Muito foda. As duas piques do próximo draft. Calma, Lakers. Alguém vai ter negociado. Calma, Lakers. As próximas tuas piques também quer negociar? Talia e Arthur Tank é mais quatro piques. Seria bom, tá? Essa troca nos próximos estes bagulho. Não, é duas piques do draft da Champions, mas... Sai do fake, Rob Pelinka. Se o squad fosse mantido sempre, daria pra fazer uma brincadeira dessa, tá ligado? Mas como não é... Aí seria swap. Seria pick swap, né? Da primeira rodada. Como vai ser o... Já queria dizer aqui que depois... O time do técnico. O time do técnico. Pra mim já foi um sucesso do draft NB. já tá irado. Já tá irado. A gente vai ter que preparar quando o play-off que é mais... Ali mais próximo da final da NB, fazer o draft NB de jogadores históricos, tá ligado? Aí é papo do time ficar roubadíssimo. É, não. Não, não. O time roubado, velho. Três pelo Harden? Harden não tem espaço no time. Vocês só vão fazer essa simulação dividida em dois dias, em duas partes? Vai ter que ser. Só deixa eu explicar pro chat. Todo mundo aqui gostaria de fazer hoje. Tipo assim, todo mundo. Mas vai demorar muito. Só que a gente não acha que é possível fazer esse daqui no 2K agora, pô.